A saudade dói, a saudade dói, a saudade dói, saudade do meu herói. A saudade dói, a saudade dói, a saudade dói, saudade do meu herói. A saudade dói desde o dia em que partiu Meu coração até hoje ainda chora O que me consola é saber que você Está morando com Jesus lá na glória A saudade dói, a saudade dói A saudade dói, saudade do meu herói A saudade dói, a saudade dói A saudade dói, saudade do meu herói A saudade dói machucando o meu peito Vou disfarçando, mas às vezes não tem jeito Quando eu paro um pouquinho pra pensar Sinto meu rosto em pranto a se desmanchar A saudade dói, a saudade dói A saudade dói, saudade do meu herói A saudade dói, a saudade dói A saudade dói, saudade do meu herói A saudade dói, a saudade dói A saudade dói, saudade do meu herói A saudade dói, a saudade dói A saudade dói, saudade do meu herói A saudade dói, a saudade dói, a saudade dói, saudade do meu herói, a saudade dói.